Abertura Abertura e não as também postas Abertura a febre dor Música 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 O enorme souber portar É o meu sonho mais que o que eu fui É no noro bem quando eu morri O ansaio e esse ensalou chebinho É o meu isto e a prossegir É o que eu sou É o que eu sou É o que eu sou